Toda batalha, ainda que a gente não entenda, ela tem um sentido, e o sentido maior é de conquista de territórios. Toda guerra, ela vai ampliar geografias. Fala comigo, por favor. Toda guerra amplia geografias. Mas para que haja uma amplitude, para que haja uma ampliação dessa geografia, nós precisamos estar preparados. Sabe por que que o Hamas pegou Israel de surpresa? Porque houve falha em algum lugar ali da parte da inteligência. Alguém falhou. Algo aconteceu. Seja esse algo, hoje, que ninguém, claro que eles não vão expor, mas tenha sido algo mínimo ou algo muito relevante, resultou no que resultou. As consequências foram gravíssimas, estão sendo gravíssimas. Então, se você para para analisar a falta de preparo, em algum lugar vai trazer consequências. E para que haja a conquista da geografia, muitas vezes, a maioria das vezes, todas as vezes, teremos que batalhar por isso. E é muito interessante a gente parar para falar sobre isso, hoje, que está tendo uma guerra. Israel está em guerra física. Você está em guerra. Você está tendo batalhas espirituais. Todos os dias nós temos batalhas espirituais. E é por isso que Satanás, ele tem tido algumas vantagens nessa geração, nesse século. Porque nós estamos baixando a guarda. Por que que aconteceu o que aconteceu em Israel? Porque as guardas estavam baixas. Eles abaixaram as guardas porque era Shabat, era um dia sagrado. Eles estavam ali celebrando Simichá Torá. Simichá quer dizer alegria. Torá é a Bíblia, o Pentateuco, que eles celebram. Então, após a alegria que eles celebram da festa dos tabernáculos, vem Simichá Torá. E se você estiver em Israel, que em nome de Jesus, em breve, nós vamos estar lá. E eles vão estar em paz. Nós vamos poder celebrar junto com eles. E eles dançam nas ruas, com a Torá para cima. Eles celebram com as famílias, porque o Deus de Israel cuida de tudo. E eles sabem que é motivo de alegria. Então, era um dia sagrado. Um feriado muito importante para eles. Então, o inimigo ganhou vantagem. Os terroristas entraram. O que aconteceu foi ato de terrorismo. Tem sido ato de terrorismo. Mas existem alguns sinais de ataques espirituais que nós aqui podemos experimentar e às vezes não nos atentamos que é um ataque espiritual. como a perda pelo interesse de orar, de ler a palavra. Crentes de banco, frios na vida espiritual, sendo atacados. E não conseguimos, muitas vezes, ter o discernimento do que está acontecendo. E quando menos esperamos, o inimigo entra e ganha vantagem. Porque a nossa guarda baixou. Porque nós não estamos orando, perdemos o interesse pela oração. Porque nós não estamos orando, perdemos o interesse pela leitura da palavra. Não estamos guardando a palavra no nosso coração como nós deveríamos. Mas nós fomos alertados por isso. Jesus falou que nos fins dos tempos haveriam guerras e rumores de guerra, mas ainda não seria o fim. Aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Mas a fidelidade dentro daquilo que Deus quer falar, fala também de relacionamento com Deus. Oração, intercessão, leitura da palavra, aquilo que precisamos estar atentos no mundo espiritual. Ter o discernimento para repreender as hostes da maldade, para repreender as obras do inimigo naquele momento que está acontecendo. Que não acontece muitas vezes. Esse insight que nós temos porque estamos distantes. Então precisamos nos atentar hoje. Na palavra dizem em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Quem puder, por favor, leia comigo. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes das autoridades. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E precisamos estar preparados. Porque as ciladas do inimigo é como ele trabalha. Se nós não estamos cobertos, se nós não estamos atentos, ele vai fazer ciladas, armadilhas e nós vamos cair. Porque o diabo é diabo, desde que ele foi mandado do céu para o inferno. Ele conhece a palavra melhor que eu, melhor que você, melhor que os teólogos. Mas a essência dele é maligna. É por isso que ele é chamado de maligno. A essência dele é de maldade. Então, não pense que você só vir à igreja no domingo e fazer uma oraçãozinha básica na tua vida vai te proteger. Você precisa aprender a orar a palavra. Ore a palavra. Eu aprendi com a aposta Leonetti, até estava falando com ela lá embaixo. Quando eu era criança, ela me ensinou. Ore a palavra, Larissa. Fale versículos bíblicos na sua oração. Coloque Bíblia. Todos os dias ore para que você tenha, seja revestida pelas armaduras do Senhor. As armaduras espirituais. E aí a palavra continua assim. É assim que eu tenho feito desde a minha infância até hoje, todos os dias. Que eu seja coberta com o sangue do Cordeiro. Que o Senhor me torne invisível aos olhos do inimigo. Aos olhos dos homens e das mulheres, adúlteros, malignos e prostitutos. Eu tenho orado todos os dias que o Senhor me cubra. E me revista com as suas armaduras espirituais. Quantas vezes iniciamos o nosso dia, terminamos o nosso dia. E nós sequer agradecemos. Que dirás pedir? A proteção do Senhor com as armaduras espirituais. E queremos estar preparados para batalhas espirituais. Vamos perder. Se não estivermos preparados. E aí começam a vir as guerras na família, no casamento, nos filhos. No trabalho, na vida financeira. Começa a vir nas emoções. Começa a vir depressão. Que depressão é uma doença que, claro, tem a parte química do corpo. Tem. Não podemos dizer que isso é mentira. Depressão não é frescura. Mas existe o abatimento espiritual. O cansaço espiritual. E precisamos estar afiados na palavra para vencer o inimigo. E aí a palavra continua assim. Pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, sigindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Hoje, que o Senhor possa abrir a tua mente, que você possa estar atento no mundo espiritual, para os sinais, para que você não caia nas ciladas do inimigo. É muito interessante quando nós falamos sobre isso, porque tem pessoas que estão na igreja anos e anos e anos, e elas continuam tendo as mesmas guerras. E a palavra diz, olha, se você estiver atento a isso, se você orar, você vai ter a vitória. Se você estiver atento a isso e você clamar em todo o tempo, com toda a oração e súplica, você será guardado. Orai e vigiai, olha para a pessoa que está do teu lado, carinhosamente, diz, irmão, orai e vigiai. Em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3 a 5, diz assim, Eu vou abrir a tua cabeça agora e falar, Senhor, que todo o meu pensamento esteja cativo a ti. As setas do inimigo vão vindo dia e noite. A palavra de Deus diz, eu não tenho espanto noturno, nem as setas que vão de dia. Então, o espanto noturno vem, porque nós não estamos guardados naquela noite. E a nossa mente é atingida. As setas vêm, porque abrimos brecha durante o dia, para ouvir fofocas, contenda, para brigas. Aquilo que nós nos alimentamos hoje, nas redes sociais, o que nós nos alimentamos, nas nossas rodinhas de conversas, cheios de carnalidade, sem arrependimento, sem santidade. A palavra diz, sem santidade, não veremos a Deus. Precisamos ser radicais com o nosso estilo de vida. E a nossa mente, estando cativa a Deus. As coisas vão fluindo naturalmente, de uma forma sobrenatural. Porque é assim que nós devemos viver. Com a nossa mente cativa a Ele. Porque a nossa luta, nós não vamos vencer com armas humanas. Quantas vezes você quis vencer guerras no grito? Quantas vezes você quer usar armas humanas, o poder do braço, para ganhar alguma coisa, quando a palavra diz, olha, não são armas humanas, não é pela força do teu braço. Mas é por esse Deus que te sustenta. É por esse Deus que te alimenta, que traz o teu suprimento espiritual, físico, emocional. Você não vai vencer na força do teu braço, mas o Senhor, teu Deus, que te toma pela destra e direita, vai te conduzir para que você tenha vitória nessas guerras, através do poder da palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 a 7, diz, Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com regras. O lavrador que trabalha ardualmente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Olha só, deixa eu te falar algo. Você tem direito à colheita. Mas você não pode descumprir regras. Um atleta, ele só é vencedor se ele cumprir todas as regras. Tempo de sono, de alimentação. Chegarei lá em nome de Jesus. Se é fitness. Pastora maromba. Eu já tive essa fase. Aí depois eu fiquei um pouco cansada. A vida vai acontecer, mas eu vou voltar. Eu estou envelhecendo, tenho que me envelhecer com saúde. Aleluia. E aí você vai vendo que a palavra vai nos instruindo. Olha só, o atleta não vai vencer, não vai ser coroado, não vai ter medalha para o atleta. Se ele não estiver preparado, se ele não cumprir todas as regras, aqueles que quebram princípios vão perder. Sabe por que muitas vezes você não tem tido a vitória? Porque você não está sendo fiel no preparo. No tempo de preparo, que as pessoas chamam de processo. Nesse processo da vida que nós estamos sendo preparados como homens e mulheres de Deus para vencer as batalhas espirituais antes de qualquer outra coisa. Mas aí quebramos princípios, regras básicas. Não ora, não jejua. Não anda em comunhão com os santos. Não dizima, não oferta. Não cumpre aquilo que a palavra diz, que nós devemos cumprir para ter uma vida santa, irrepreensível diante do Senhor. Quando vai para o trânsito é um desastre. A gente vê a santidade no trânsito, que é uma beleza. A irritabilidade. Ah, mas é a rotina, mas é o dia a dia, é o calor. Gente, em falar em calor, em nome de Jesus. Está quente. Manaus está quente, a igreja está quente. E nós vamos fazer a campanha do nosso ar-condicionado. E essa semana, em nome de Jesus, já chegam algumas peças. Dá um aplauso. Dá um glória. E profetiza. Neve sobre este lugar. Ah, Senhor. Sopra o teu vento, Ruá Kadosh. Teu vento sobre este lugar. Gente, nós precisamos de um milagre. Não é barato. Não é. Nós estamos fazendo tudo o que nós podemos. E nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Essa semana, nós já estivemos aqui. Porque, para que a gente possa ter ar-condicionado, tem que ter um laudo primeiro. Aí a empresa veio, paga-se uma fortuna pelo laudo. Já veio, já saiu o laudo. Agora nós já sabemos exatamente quais são os problemas e as peças precisam ser trocadas. E aí começa todo o processo. Orçamentos. As peças que vêm de fora do Brasil, que não vêm daqui. Então, acalmai-vos, frequentai-vos a igreja, irmãos. Não vamos deixar de vir à igreja. Mas em nome de Jesus, essa semana, domingo que vem, vai estar melhor. E aí vai ser só vitória, só vitória, só vitória. Aleluia. O dia que eu estava mesmo. Calma. Me empolguei falando. Ah, tá. Então, nós queremos hoje trazer a consciência como igreja, eu e você juntos, daquilo que nós precisamos nos preparar. Porque se Israel, com todo aquele preparo que eles têm, é o melhor exército do mundo, irmãos. Tem os melhores armamentos, tem os melhores saudados. São especializados em guerra. A inteligência deles é a melhor que tem, o setor de inteligência, para interceptar qualquer tipo de guerra, de ataque terrorista. E houve uma falha. E é aí que eu quero falar com vocês, porque lá em 1 Pedro. 1 Pedro 5, 8, diz assim. Estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Diga misericórdia. O inimigo, ele vem pela terra, pelo mar e pelo ar. Em uma guerra comum. Como o Ramaz veio. Eles vieram pelo mar, vieram pelo ar, falando de paraquedas, vieram pela terra. E quando menos isso se espera, já foi tomado. Aí foram sequestradas mulheres, crianças, idosos, inocentes, civis, comandantes, soldados. O que é que tem sido diferente na tua vida? Que você não está vigiando o suficiente e o inimigo pode rapidamente te tragar. Qual é a parte da tua vida que precisa ter uma brecha fechada? Porque a palavra de Deus diz que ele está ao derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Isso quer dizer que ele não traga só líderes, pastores. Porque dizem que ser pastor é muito difícil, as guerras são muito grandes. Gente, ser ser humano é difícil. Cada um, na sua proporção, ali tem as guerras dentro de cada realidade diferente. Mas o inimigo está atrás de você, de mim, para você ver como você é especial. De você, para destruir tua vida, tua família. Misericórdia, pastora, gente. É a nossa realidade. E nós precisamos estar atentos, porque ele faz ataques individuais. Ele também faz ataques coletivos na família, causando intrigas, brigas, destruindo a família. Na parte eclesiástica, entrando dentro das igrejas, para destruir as igrejas. Sabe por quê? Porque as igrejas não querem mais pregar a palavra de Deus. Porque dentro da casa, já não se fala mais de Jesus. E Jesus não é mais o centro. Uma amiga minha passou pelo divórcio. Terrível, litigioso. Foi uma coisa terrível. Ela ficou desfigurada. E ela falava para mim, o que que aconteceu com o meu casamento, que a gente vivia tão bem. Eu falei, você está preparada para ouvir? Qual foi a última vez que você orou de joelho? Qual foi a última vez que você leu a palavra? Qual foi a última vez que vocês adoraram a Jesus, juntos, em família? Pastora, sou só eu, de crente em casa? Então, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora. E ora. E ora. E ora. E não abre mão da salvação da tua casa. Qual foi a última vez que as brechas foram fechadas? Aí a palavra de Deus dentro das igrejas, não, que tem que agradar. O discurso do pastor precisa agradar. Porque nos últimos tempos, né? As pessoas teriam comissões nos ouvidos a ouvir a palavra de Deus. Então, estejam atentos, porque o fim está próximo. Todos os sinais estão aí. E é muito interessante, porque as pessoas, elas não estão realmente preparadas. Aí vão na igreja. Ai, não estou com louvor. Que eu gosto. Não volto mais. Eu vou naquela que toca. Ai, não. O pastor está batendo demais. E isso, se arrepender dos pecados. Isso é coisa do passado. Que a gente tem que ter liberdade. Que a salvação, uma vez salvo, sempre salvo. A gente não perde. Então, eu posso fazer aquilo que eu bem, entendeu? Eu vi isso de uma pessoa esses dias. Larissa, em Jesus a gente tem liberdade. Como é? Repete. Liberdade em Jesus, né amor? Porque a liberdade do pecado, aí quem te dá é Satanás. Que vem para puxar teu pé de madrugada. Que aí quando tem um pesadelo, tem uma manifestação do demônio, corre. Aí liga. Pastora, pelo amor de Deus. Satanás invadiu a minha casa. Ele está ao derredor. A palavra de Deus diz que ele veio, se não para roubar, matar e destruir. A tecnologia avança, irmãos. Mas o diabo continua o mesmo. A única coisa que ele fez foi só facilitar. Para te roubar, te matar e te destruir. Com celular. Com tablet. Com notebook. Com conversas. Com barzinhos. Com aquela bebidinha social. Com aquele acesso ao pecado. Aquele que ninguém vê. Aquele que você já comete, já nem acha que é mais pecado. Já não tem mais nem remorso que dirás arrependimento. Batalha. Nosso campo de batalha é na mente. Quando vierem os pensamentos malignos. Quando vierem os pensamentos da maldade. Repreende na autoridade o nome de Jesus. Não subestime o inimigo. Mas também não supervalorize o inimigo. Não subestime o poder. Porque o diabo perdeu beleza. Perdeu. Acesso. A ser. Um anjo de luz. Mas ele não perdeu o poder. Ele continua tendo o poder das trevas. Ele levou um terço, irmãos. Do céu com ele. No mínimo, ele tem algum tipo de poder. Então, não subestime Satanás. Ele quer te destruir. Mas hoje é o dia que nós vamos fechar as brechas em nome de Jesus. Mas também, não supervalorize. Vocês lembram que Davi. Foi levar alimento e suprimento. Porque na guerra, precisa-se de suprimentos. É um dos elementos que se faz vencer a guerra. Suprimento, comida. Para que os soldados tenham força. E Davi foi lá levar. Ele era o filho mais novo. De Jessé. Foi lá levar para os seus irmãos. Que já tinha vencido tantas feras. Então, ele tinha coragem de ir lá sozinho. No terreno inimigo. Contra os filisteus. Chegou lá. O exército inteiro estava como? Com medo. Tendo desinteria. Uma palavra mais chique que diarreia. Tendo desinteria. Se desfazendo. Tremendo. Sem dormir. Sem se alimentar. Por quê? Porque supervalorizava um inimigo. Que a Bíblia nem relata quantos Golias matou. Ele matava era no medo. No choque. Emocional. Por isso que nós precisamos estar fortalecidos. No Senhor. E na força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus. E era assim que Davi estava. E aí Davi chegou lá e disse. Vocês estão com medo? Colocaram uma armadura em Davi. Ele disse. Tira. Eu vou em nome do Senhor. Vencer esse gigante. E digo mais. Aqueles que lutam contra mim. Lutam contra o Deus de Israel. Porque eu sirvo ao Senhor dos Exércitos. E aí ele foi lá. Pegou cinco pedrinhas. Colocou na sua funda. Colocou lá uma pedrinha. Com uma pedrinha. Girou. 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 Até que na testa cravou. Vou começar a cantar de novo. E o gigante filisteu. E por terra tombou. E ele foi lá. Cortou a cabeça do gigante. E disse. Olha aqui ó. Aqueles que servem ao Todo-Poderoso. Tem vitória em todas as guerras. Não existem gigantes que podem nos derrubar. Quando nós estamos na presença do Senhor. Quando nós temos a nossa identidade. Firmadas em Deus. Como filhos do Deus Altíssimo. Podem vir as feras. Que vem Satanás bromindo como leão. Para nos tragar. Não vai nos tragar. Porque nós seremos revestidos. Das armaduras espirituais. E cobertos com o sangue do Cordeiro. Que nos torna invisíveis. Aos olhos do inimigo. Nós somos selados. O véu se rasgou. E agora nós temos livre acesso. Ao Pai. A esse Deus maravilhoso. Todo-Poderoso. E a Ele nós rendemos graça. Honra. Poder. Autoridade. Porque Ele é o Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Aquele que era. Que é. E que há de vir. E Satanás. Não ganhará vantagem. Porque o inferno. Não prevalecerá. Contra a igreja. De Cristo Jesus. A vitória já é garantida. Para aqueles que estão em Cristo. Para desfazermos as obras do inimigo. Como pastora. Pela palavra. Fala a palavra. Pastora. Mas eu estou muito mal. Vai na palavra. E leva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés. Não dormirá. Quem me guarda. Eis que não dormirá. O guarda de Israel. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada. E a tua saída. Mil cairão ao teu lado. Dez mil a tua direita. Tu não serás atingido. Mal algum chegará a tua casa. A tua tenda. Para aqueles que estão fortalecidos. Na palavra. Orai em todo o tempo. Orai e vigiai. Ora sem cessar. Hora de manhã. Hora de tarde. Hora de noite. Você não precisa de alguém. Para estar. Te incentivando a orar. Inclusive amanhã. Vai ter. Aqui o treinamento de intercessão. Vem. Vem. Vem aprender a orar. A entrar na presença. A desbravar. No mundo espiritual. Para conquistar. É o que a igreja precisa. Ser adestrado na palavra. Ter destreza na palavra. Saber. Orar. Sim. Porque tem gente que não sabe orar. Existem os níveis que nós precisamos ir alcançando. Porque quando nós começamos a orar. Nós começamos a orar com a nossa alma. Precisamos entrar profundos no espírito. Espírito. Existem quatro fatores para vencer uma guerra. O front. A linha de frente. E quantos aqui são jogados na linha de frente. Sem orar. Sem jejuar. Ou achando. Que podem ir. Para uma linha de frente. De uma guerra espiritual. Inclusive. Entrando em guerras que não são nossas. Porque querem dar uma de super heróis espirituais. Quem morreu pelo seu irmão foi Jesus. Você não morreria por ele não. Não se iluda. Você precisa estar preparada. E aí. O front. É o ataque. E aprendi com o apóstolo Wallace. O nome de Jesus. É arma de ataque. É pelo nome de Jesus. Que expulsamos os demônios. É no nome de Jesus. Que existe a cura e a libertação. É no nome de Jesus. Que a gente diz. No nome de Jesus. Levanta. Anda. É no nome de Jesus. Que nós damos ordens. A demônios para que saiam. E parem de oprimir. As vidas. É no nome de Jesus. Que nós conquistamos. A nossa vitória. É pelo poderoso nome de Jesus. Que todas as coisas acontecem. E as fortalezas do inferno são derrubadas. Porque o nome de Jesus. É o nome que nós usamos para ataque. E o sangue de Jesus. Que tem o poder. É nossa arma de defesa. Se nós tivermos cobertos. Com o sangue do cordeiro. Nós vamos estar. Sem defesa. Sem proteção. Sem a retaguarda. E o suprimento. Que nós precisamos ter. É um outro fator. O suprimento é o alimento da palavra. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Todo aquele que. For até ele. Jamais terá fome. Jamais terá sede. Porque ele é aquele que supre. Todas as nossas necessidades. Sejam elas espirituais. Sejam elas físicas. Sejam emocionais. Ele é o todo poderoso. Para nos dar o suprimento necessário. E buscamos na palavra. E quais são pastor. Os elementos que nós usamos. Para vencer esta guerra. As armas. As armaduras. Espirituais. A espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. O escudo da fé. Que é aquele que vai te proteger. Das setas inflamadas do inimigo. De palavras contrárias. De palavras de maldição. De orações contrárias. De palavras de feitiçaria. De trabalhos que são feitos. De situações que vão ocorrendo. O escudo da fé vai te proteger. A sandália do Evangelho. Se apresse. Para dar as boas notícias. Ai daquele. Por quem vier. As mais notícias. Diz o Senhor. A palavra dele. Então se apresse. Para levar as boas novas. Eis que ele está vindo. Ele vem cavalgando nos montes. No seu cavalo branco. No seu manto. Em cima da sua coxa direita. Está escrito. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Aquele que era. Que é. E que há de vir. E toda a terra. Está cheia. Da sua glória. Vai ficando de pé. Aqueles que oram em línguas. Comecem a orar em línguas. Porque hoje cadeias vão ser quebradas. Na tua mente. Como fortalezas do inimigo. Não mais. Seremos revestidos pelo poder. Da armadura de Deus. Eu lembro que. Baixa só um pouquinho. Eu lembro que. Nós tínhamos um. Projeto chamado. Eu tomo posse. E tinha uma música. Que falava assim. Eu amava aquele CD. Tomemos posse. Em nome de Jesus. Ao milagre. Da nossa boca. Marchemos firmes. Detendo a confissão. Cada passo. Declarando. Que a terra nossa é. Cada dia. Trabalhando. Investindo a nossa fé. Portanto. Tomai. As armaduras de Deus. O cinto da verdade. Coraça da justiça. O cenário do evangelho. E aí. O meu pai finalizava. Essa música. Dizendo assim. Essa é a certeza que temos. Se o povo caminha nessa visão. Tem a vitória do seu Deus. E eu amava ouvir essa música. E eu voltava lá. E colocava só essa parte. Essa é a certeza que temos. Se o povo caminha nessa visão. Tem a vitória do seu Deus. Então hoje eu quero te dizer. Essa é a certeza que temos. Se a gente caminhar por essa visão. De termos a proteção com as armaduras espirituais. Teremos vitória do nosso Deus. Em todas as nossas guerras. E aí as cadeias vão ser quebradas. E aí a nossa mente será levada. A ser cativa. A Deus. E teremos o preparo. Necessário. Para vencer. Lá em Romanos. Capítulo 8. No ciclo 37. Se eu não me engano. Diz que em Cristo. Nós somos mais do que vencedores. Mas para isso precisamos. Agir como está lá em Tiago 4.7. Sujeitai-vos. Pois a Deus. Resistia o diabo. E ele fugirá de vós. Hoje você vai se sujeitar a esse Deus maravilhoso. Com a sua mente. Com tudo que somos. Tudo que temos. Porque dele é o reino. O poder e a glória para todo o sempre. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pelo século dos séculos e eternamente. Levanta as tuas mãos e vamos adorar. E enquanto adoramos. Cadeias vão sendo quebradas. Brechas vão ser fechadas. Aquilo que você precisa fechar. Fecha hoje. Porque ele está vindo buscar a sua noiva. A poder no nome de Jesus. Era, baixeira. Lá na ressoura. A cadeias quebrar. A cadeias quebrar. A cadeias quebrar. Enquanto adoramos as cadeias. Era, baixeira. Larara, baixoura. A cadeias quebrar. A poder. A poder. A poder no nome de Jesus. Apodendo o nome de Jesus Apodendo o nome de Jesus Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Acordei no nome desse Jesus maravilhoso Se você está enfermo, clama pelo nome de Jesus Se você está opresso, clama pelo nome de Jesus A luz que se lhe marcou A luz que se entregou Por nossa revenção Se deu, nos céus abriu Os céus passeando o seu lar Acordei no nome de Jesus 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 Apenas quebrar, apenas quebrar, apenas quebrar Apenas quebrar, apenas quebrar, apenas quebrar O exército surgiu Pega suas mãos agora Onde está esse exército? Onde está o exército? O exército surgiu Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Eu ouço cadeias quebrar 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 Ouço cadeias quebrado Ouço cadeias quebrado Ouço cadeias quebrado Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Em 2 Samuel capítulo 17 versículo 1 Samuel capítulo 17 versículo 45 diz assim Davi porém disse ao Filisteu Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos O Deus dos exércitos de Israel a quem você desafiou Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos Eu o matarei e cortarei a sua cabeça Hoje mesmo darei os cadáveres do exército Filisteu As aves do céu e os animais selvagens E toda a terra saberá que há um Deus em Israel Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança Que o Senhor concede a vitória Pois a batalha é do Senhor E Ele entregará todos vocês em nossas mãos Eu quero te dizer que a batalha é do Senhor E todos os inimigos serão entregues em tuas mãos Seja o inimigo Sentimentos Emoções Opressão, depressão, ansiedade Sejam palavras contrárias que foram lançadas Sejam trabalhos de feitiçaria Sejam trabalhos de feitiçaria Ele ressuscitou E nós ressuscitamos juntamente com Ele Para envergonhar o inimigo E Ele já tem a chave da igreja nas suas mãos Então eu quero te dizer Força Coragem Não temas, o Senhor é contigo Não te assombres porque Ele é teu Deus E assim como Ele deu a vitória a Davi E a tantos outros reis e profetas Assim será na tua vida Com a vitória garantida Estabelecida Hoje você coberto com as armaduras do Senhor As armaduras espirituais Você vai chegar em casa hoje Você vai se ungir Pastor, eu não tenho óleo na minha casa Aqui na livraria René Terra Nova, acho que tem óleo Se não tiver como comprar óleo Pega o azeite Consagra ao Senhor E unge A sua vida Unge seus filhos Seu cônjuge Unge o travesseiro que você dorme Unge a tua casa Os quatro cantos da tua casa Para que o inimigo não entre Nos umbrais da tua porta Você vai pegar um suco de um Como ato profético Do sangue do Cordeiro Porque essa é a nossa defesa É a nossa proteção É o sangue do Cordeiro Você vai pegar o óleo ungido Com o suco de uva E você vai passar o vinho Passar com o ato profético Do sangue do Cordeiro Ali nos umbrais da porta da tua casa Dos teus quartos Para que o anjo da morte não passe Esse anjo da morte Que vem para querer te matar Espiritualmente Sugar as tuas energias Te trazer cansaço Esse anjo da morte Que vem te trazer pavor noturno Esse anjo da morte Que vem para atormentar A vida dos teus filhos Do teu marido Da tua esposa Não mais Porque hoje cadeias Foram quebradas E o que nós vamos fazer A partir de hoje Pastora Manter Em oração Em jejum Em intercessão E declarando a palavra de Deus Aqui você não entra Essa casa é guardada Pelo sangue do Cordeiro Nós somos revestidos De armaduras espirituais E cadeias E cadeias são quebradas E agora nós vamos levantar As nossas mãos E nós vamos declarar Cadeias quebradas E o inimigo Repreendido Damos ordem agora A todos os anjos Da maldade Ao maligno Que batem Retirada Na autoridade Do nome de Jesus E que cadeias Sejam quebradas No 3 1 2 Olhem pela sua casa Olhem pela proteção De Yeshua Que nós vamos atacar Com o nome de Jesus Eram baixeira Larabaxeira Larabaxeira Quando eu chegar no 3 Você vai dizer O nome de Jesus Para que cadeias Sejam quebradas Porque há poder No nome de Jesus 1 2 3 Jesus 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 Pelo poder do teu nome Nós declaramos a vitória Pelo poder do teu nome Declaramos a cura Pelo poder do teu nome Declaramos a libertação Pelo poder do teu nome Deus quebrada Deus quebrada Com seus demônios Em nossa casa Com minha Igreja Igreja Eram baixeira Larabaxeira 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 Vamos recomeçar essa música E a igreja vai cantar antes de a gente finalizar esse encontro Porque quando nós adoramos Nós atingimos níveis espirituais E Satanás com todos os seus demônios Já bateram em retirada E nós vamos ouvir as cadeias quebrando A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Adora a igreja, adora, adora, adora Adora a igreja, adora, 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 adora Então já com todos os seus demônios A poder no nome de Jesus A cadeia sebrar, a cadeia sebrar, a cadeia sebrar A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus A cadeia sebrar, a cadeia sebrar, a cadeia sebrar A cadeia sebrar, a cadeia sebrar, a cadeia se früher A cadeia se expirem A cadeia se directamente Tanto de ser ligado Tão livremente secretou Por nossa redenção Senhor, e os céus, os céus Estão amados Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrando Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Há poder no nome de Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto